Será que as pessoas, ao ouvirem você se expressar, ao ouvirem você falar, elas percebem que você tem algo de Deus na sua caminhada, algo de Deus na sua trajetória? Ou será que, olhando a forma como você fala, o seu jeito de se expressar, as pessoas acham que você simplesmente é mais alguém frustrado, perdido espiritualmente? O que você comunica? Será que a nossa fala, ela nos denuncia? Será que as pessoas efetivamente sabem quem nós somos quando nos ouvem falar? Preste atenção nesse vídeo, ele pode ser uma resposta de Deus para a sua vida. Por hora, se inscreve no canal, toca no sino aí para todo dia você ser lembrado na hora que eu publicar um novo vídeo. Todo dia tem um vídeo novo para abençoar a sua vida, tá certo? Hoje, o Bom Dia Coração traz para você o pensamento do texto de Mateus capítulo 26, no verso 73, que diz assim Jesus foi preso, está sendo interrogado e seria logo em seguida morto e colocado na cruz. E aí, o tempo é muito frio e as pessoas fazem uma fogueira e Pedro vai até aquela fogueira para se aquecer. Ele está de longe, olhando o que está acontecendo com Jesus, mas ele está muito amedrontado. Então, algumas pessoas começam a conversar e Pedro começa a conversar e alguém fala para ele, você é um dos discípulos de Jesus. E ele fala, não, não sou não. E ele é abordado mais vezes e ele fala, não, não sou não. Porque ele está muito amedrontado. Ele tem medo de ser preso e morto também, por conta de ser um discípulo, um aliado de Jesus. E nesse momento aqui, de Mateus 26, 73, é o momento em que uma pessoa alega que sabe que Pedro andava com Jesus. E o motivo é esse. Certamente, você é um deles. O seu modo de falar, um denuncia. O denuncia. Sabe, a forma que a gente fala, a forma que a gente se expressa, a forma como a gente faz colocações, a forma como a gente expressa os nossos pensamentos, não tem jeito. Vão dizer para todo mundo se nós somos ou não somos conectados a Deus. Se nós somos ou não somos apaixonados por Deus. Se nós somos ou não somos admiradores do nosso Deus. Adoradores do nosso Deus. Quando Pedro começa a conversar com as pessoas ali, perto daquela fogueira, para se aquecer, não tem jeito. A forma de falar, o jeito de falar, as colocações que ele vai fazendo, mostram que Jesus, para ele, não era qualquer um. Que Jesus, para ele, não era mais um homem ou mais um profeta. Não. Percebe que Jesus, para ele, é o seu senhor, o seu salvador. E que o jeito de Jesus falar, o jeito de Jesus se expressar, estava tatuado na vida dele. O Pedro não consegue ficar muito distante do jeito do seu mestre. O Pedro não consegue agir muito diferente da forma como ele via o seu mestre agir. Isso é impressionante. E a pergunta que eu faço é, quem conversa com você, dialoga com você, quem troca figurinha com você, quem olha a sua caminhada, o que percebe? Percebe que você tem caminhado com Deus e talvez você diga, mas olha só. Ele caminhou com Jesus, ele viu o gesto de Jesus, ele ouviu as frases de Jesus. E Jesus morreu, ressuscitou, está no céu. Eu não tenho essa referência. Ei, quando você se apega à palavra de Deus, quando você começa a ler a escritura com paixão, quando você começa a pedir a Deus que se revele, quando você começa a receber do alto a influência do céu, quando os sinais do reino começam a se evidenciar na sua vida, não tem jeito. Você vai mostrar Deus para as pessoas, você vai mostrar o olhar de Jesus para as pessoas, você vai olhar a bondade do reino para as pessoas, você será sinal do reino para as pessoas. A sua fala te denuncia. Às vezes, a gente está conversando com alguém que se diz cristão, mas ele é tão crítico dos cristãos, é tão azedo em relação aos cristãos, tão sarcástico em relação aos cristãos. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, que a igreja é muito religiosa, eu cansei da religiosidade da igreja. Sabe, a forma como fala da igreja, a postura de superioridade em relação à igreja, evidencia que ela não é da igreja. Ela está falando do que não é. Ah, mas ela frequenta a igreja, ela foi membro de igreja, frequentar a igreja, ser membro de igreja, trabalhar a igreja não quer dizer que você é a igreja, que você tem a chancela do Espírito na sua vida, que você tem comunhão com Deus de verdade, que você foi renovado e transformado pelo poder do Evangelho. Não quer dizer nada. Tem muita gente que não dá evidência alguma de transformação de Cristo na vida, mas trabalha na igreja, fala de Jesus, fala da igreja, convida a gente, mas quando você vai para um tete-a-tete, quando você vai para um olho no olho, quando você vai para um face-a-face, que você começa a puxar pela pessoa, trocar ideia, conversar, o que ela revela é distanciamento da fé, o que ela revela é distanciamento de um coração em Deus. Então, o Pedro estava tentando mentir que não estava com Jesus, mas o jeito dele mostrava que ele andava com Jesus, que ele admirava Jesus e que ele imitava Jesus. Quando você anda com Jesus, até quando você erra, não tem jeito, as pessoas vão ver que você errou, mas que você tem uma afinidade com a fé verdadeira. E as pessoas vão ficar decepcionadas, dizendo, como pode você agir assim, se você tem uma fé, se você tem uma comunhão com Deus? E você vai ter que se explicar, porque quem anda com Jesus evidencia essa caminhada. Quem anda com Jesus demonstra essa caminhada. Não tem jeito, as pessoas vão notar. Ah, ninguém fala nada de mim, não. Ninguém fala que eu ando com Jesus ou que eu não ando, que eu ando com Deus ou que eu não ando. Ah, é? Você não faz diferença nenhuma? Ninguém toca no assunto, ninguém diz, cara, você é um cristão autêntico, você é de Deus, você é apaixonante, você é uma pessoa afirmada no Senhor, você é um testemunho, você é um crente diferente dos que eu conheci. Ninguém fala isso para você? Então, meu amigo, então, minha amiga, tem alguma coisa errada, porque o nosso falar denuncia a nossa fé. Pense nisso e reveja a sua forma de falar. Deus te abençoe.